Vai começar uma pontuação de histórias como a Doofy Caracol Vamos lá? Olha os caracolos Cantando bem devagar Sua casal é nas costas Que a praia não morra Abrilas, abrilas, abrilas Eu acho muito importante a gente contar histórias É um ato ancestral É um ato que nos forma enquanto seres humanos Desde os tempos imemoriais Eu gosto muito de estar ali olhando no olho das crianças E contando uma história Sabendo que tantas e tantas e tantas pessoas antes de mim fizeram isso também Tudo começou em 2012 Quando eu era professora de arte de uma escola municipal de Ilha Bela Eu tinha me formado em artes cênicas pela USP Mas tinha fugido de São Paulo para morar no litoral norte E estava lá trabalhando com professora Nunca mais tinha atuado Mas daí a coordenadora Bruna da escola Me convidou para contar uma história para as crianças E daí eu preparei assim com muito carinho a apresentação E foi maravilhoso Foi maravilhoso para mim estar no palco De novo E as crianças gostaram muito E aí eu já sabia que eu ia continuar fazendo aquilo ali Que não ia ter sido uma apresentação de uma única vez Eu trabalho como coordenadora pedagógica no município de Ilha Bela, São Paulo E eu tive a feliz coincidência de ter encontrado a Marta Para trabalhar comigo na escola No ano de 2010 Que foi um ano em que nós começamos a colocar na escola Nós implantamos um projeto de feira literária Porque nós gostaríamos de levar um pouco mais de cultura De alegria De outras vivências para os alunos da escola E aí eu tive a ideia de pedir para a Marta fazer uma contação Se ela podia contar uma história Porque eu já sabia que ela era atriz E ela na hora topou E foi a melhor coisa que eu fiz assim na vida Porque a Marta, depois disso, ela fez apresentações memoráveis naquela escola De deixar todo mundo assim, as crianças hipnotizadas Assistindo a sua apresentação Ela fez Chapeuzinho Amarelo uma vez Devia ter mais ou menos umas 200 crianças no pátio da escola Todo mundo vidrado Querendo ver e saber o que acontecia naquela história E aí teve uma época Que o Moisés, que é o outro ator da Trupe Caracol O pai das minhas filhas, meu companheiro Sempre que ia botar as crianças para dormir Contava a história do boi para elas E eu ficava ali lá de fora Para ouvir a história Porque era muito legal o jeito que ele contava Então eu cheguei para ele e falei assim Pô, você não quer contar Preparar essa história do boi Assim, em forma de uma apresentação E a gente apresenta juntos Daí ele topou E foi aí que surgiu a Trupe Caracol A gente na Trupe Caracol Tem algumas bases que nos apoiam Tanto na estruturação das nossas contações de história Como para o momento da encenação Então quando a gente começa a contar a história A gente já chega cantando Chamando as pessoas para perto E já joga uma brincadeira Na brincadeira as pessoas são convidadas A vir jogar junto com a gente A gente fazia no começo um formato Bem que um contava a história E o outro dava uma dirigida E depois na apresentação acompanhava Na sonoplastia Porque era um formato que ficava bom para a gente Enquanto família Porque as nossas filhas eram muito pequeninas Então para ensaiar A gente não conseguia ensaiar juntos Um tinha que estar com as crianças Enquanto o outro ensaiava Então a gente criou assim Um repertório de histórias individuais E aí no ano de 2015 Saímos de Ilhabela E ficamos um ano nômades Viajando Passando por diversos lugares Entre Minas e São Paulo Onde a gente apresentou muitas vezes A gente apresentava nas praças Passando chapéu Em eventos Em festas da cidade E não só apresentávamos Como recolhíamos histórias também E criávamos O Moisés tem essa linha Bem da criação dramatúrgica E ele criou uma história A partir da nossa vivência na viagem E aí depois de um ano viajando A gente resolveu parar E resolvemos parar em Cananeia Por muitos motivos Eu adoro estar aqui Acho que o Vale do Ribeira É um lugar riquíssimo Em natureza E em cultura É um lugar onde eu quero estar Onde eu quero trocar Mesmo Os elementos de cena Que a gente utiliza Também contribuem Para essa aproximação De uma outra maneira Então desde o início Das nossas contações A gente procura utilizar Elementos que sejam simples Na sua maioria São artesanais Produzidos por nós Ou por pessoas amigas E esses elementos Eles nunca criam Nunca vão trazer a história De uma maneira realista Nunca criam um ambiente real Para as pessoas assistirem Eles trazem imagens Pequenas imagens E o público Com o seu repertório Com a sua imaginação Completa a história De acordo com o que A gente coloca para eles Então tem a contação Tem o texto que é trazido Tem os elementos de cena E tem a imaginação E o repertório da pessoa Que são valorizados E que vão fazer parte Daquele encontro também E ela usou uns objetos Em cena Um guarda-chuva Virado de cabeça para baixo Que era um barco Um estojinho Que era um cachorrinho E todo mundo enxergava O que ela falava Eu sou muito grata Por ter encontrado a Marta Pela minha trajetória profissional Eu acho que ela É uma contadora De histórias Assim, nata Todo mundo Devia poder Um dia Assistir uma apresentação Dela Agora na Trupe Caracol Dela Do Moisés Da Joana Da Melissa Eles são incríveis Eles nasceram Para fazer isso Eu tenho muita Saudade De trabalhar junto E de poder contar Com ela E de pedir Para ela Marta Você pode por favor Contar uma história E ela prontamente Sempre contou Sempre foi E todas as vezes Que eu penso Em fazer algum evento Na escola Eu Penso Ah, e a Marta Podia estar aqui E no nosso repertório A gente sempre tem Um cuidado Assim Um gosto Por dar visibilidade Para a diversidade Mesmo Diversidade No seu sentido Mais amplo Seja Diversidade De valores Diversidade Diversidade De personagens Diversidade De cores Diversidade De temas A gente sempre procura Histórias Populares Histórias Ancestrais Do nosso território Ou de outros Histórias Indígenas Histórias Que tenham Uma mulher Como protagonista Histórias Que falem De aceitação De boa convivência Isso mesmo Seu diabo Diz Teve uma vez Que a gente foi convidado Então para contar a história Na ilha do Cardoso Durante uma festividade E a gente já estava pronto Para entrar em cena De figurino Adereço As meninas Nossas filhas Que acompanham a gente Nas contações Também já estavam prontas A gente estava pronto Para entrar em cena E começou uma tempestade Dessas que Fazia dias Que não chovia Chuva de Cananéia Ilha do Cardoso Chove muito Mas chove muito mesmo E a gente pensou Morreu aqui Acabou Esquece essa história Fica para outro dia Ninguém vai vir Acontece que tinha Um grande telhado Na frente do restaurante E como a chuva Caiu de uma vez só Todo mundo foi junto Para lá Para se abrigar Então acho que Foi uma das histórias Que teve um número De público Muito grande Para um espaço aberto No meio do público Tinha um senhor Que estava extremamente Alcoolizado E desde o início As pessoas tentaram Fazer ele se calar Ficavam muito incomodadas Pelo fato dele estar ali Tentando interagir E estavam até querendo Que ele saísse dali Eu cheguei perto dele E trouxe ele Para dentro da história Ele começou a protagonizar Junto com as outras personagens Que eu ia trazendo Ganhou um valor ali Tão grande As pessoas continuaram rindo Mas elas passaram a rir Porque se sentiam alegres Naquela presença Ele ornou com a história Quando a gente acabou Todo mundo veio conversar As pessoas sempre Vem contar um pouco O que sentiram Depois que passou Todo mundo Aquele senhor veio até mim Me deu um abraço Ele contou para mim Que ele tinha se sentido Tão importante Ele tinha se sentido aceito Da maneira como ele era E ele percebeu Que ele podia Ser criador Junto com a gente Apesar dele estar Como estava Essa situação Mostrou para mim Que é tão importante Para o Caracol Trazer as histórias E as contações Que foram sendo contadas Antes de nós Por outras pessoas Assim como é importante No momento em que a contação acontece A gente Trazer para o público A importância das pessoas Que estão ali E a capacidade delas De serem criadoras Independente da maneira Como elas são E de como elas são vistas Por quem está em volta Para o futuro O que eu desejo É que a trupe Dê essa visibilidade Para as histórias De Canané e do Vale do Ribeira Que não são poucas Eu vislumbro A gente Pesquisando Conversando Conhecendo Essas histórias E transformando Elas Em espetáculos De contação Para que mais pessoas Possam conhecer As histórias Dessa região Lá na mata Vem a onça Pintada Que não são poucas Seitas histórias Exиля Dessa região Vem a ponta Vem se Abrência O funeral Brasileza No Até aman Vejam No